Fala família, bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente interessante na minha opinião porque nós temos crenças verdadeiramente limitantes sobre o dinheiro. Vamos falar disso, crenças limitantes sobre o dinheiro. Cara, nós sabemos que em Moçambique ganhar dinheiro ou ter dinheiro, você precisa ser alguém muito importante. Se você não é chefe de algum lugar, se você não trabalha numa ONG, numa ONG, você não é digno de ter dinheiro porque a pergunta é como você vai ter dinheiro se você não está nesses setores. Nós associamos dinheiro a cargos do Estado e a empresas que pagam muito e muito dinheiro. Por exemplo, se você trabalhar numa Kenmar e for ser diretor de marketing, você merece ganhar essa grana. Se você trabalhar numa Vale e ser pago 70, 80 mil, você merece ganhar. Isso todo mundo que entende. Mas se você não está nem no Estado, nem no governo e tem grana, a pergunta é Aonde esse cara conseguiu dinheiro? É isso aí, o pessoal se pergunta. Onde esse cara conseguiu dinheiro? E não só. Muitas pessoas ao nosso redor não têm dinheiro. Se você for ver a Kenampula, por exemplo, se você for andar nas lojas, você vai observar que a maior parte das barracas, a maior parte das lojas são de indianos e estrangeiros. São malianos, sei lá, mais desses outros aí, malianos e tal. Esses são donos das barracas. Os moçambicanos são empregados deles e são tratados de uma forma rude. Moçambicano não sabe fazer nada. Quer dizer, sabe, mas cara, moçambicano sempre quer só emprego, quer só dinheiro, não quer ter dinheiro. E a melhor coisa que existe para o moçambicano é o emprego remunerado. Algo seguro que ele sabe que no final do mês vai receber. Por quê? Porque para você ter uma loja, você precisa ter mente e cabeça para arriscar e para fazer com que aquele dinheiro se multiplique. E moçambicanos não sabem fazer isso. Então vamos falar sobre crenças limitantes sobre dinheiro. Quais são as crenças que os moçambicanos têm que são limitantes, que não lhes permitem progredir? Primeira crença limitante. O único jeito de crescer é tendo emprego. Não é verdade. Você pode crescer, você pode se desenvolver com um negócio. Estamos em uma era diferente. Eu já coloquei aqui um vídeo no canal. Pode procurar aí. Estamos em uma era super diferente. O emprego não é o único jeito de você progredir. Não é o único jeito de você crescer na vida, de você construir a sua vida. Eu acredito que no passado, você sabe, nossos pais, existem muitas e muitas famílias que alimentaram seus filhos, que levaram seus filhos para a escola sem ter um emprego. Sem ter um emprego. Isso a população não vê. Outra crença limitante. Para ser rico, você precisa ir ao curandeiro. Cara, quantas pessoas você conhece no seu bairro que associam riqueza ao curandeirismo? Que associam desenvolvimento ao curandeirismo? Muita gente coloca isso na sua cabeça. Muita gente coloca isso na sua vida. Mas será que eles estão errados? Ou estão certos? Cara, esse não é o vídeo que vamos debater isso. Mas é fato que algumas pessoas sim podem ir para lá para tentar ter alguma riqueza, algum bem, qualquer coisa. Mas essa é uma crença limitante. Porque quando você pensa isso, você fecha as hipóteses de crescer, de se desenvolver. Então você fica pensando que o único jeito, a única forma de você ganhar dinheiro, de você se desenvolver, é indo para aquele caminho. E muita gente não quer pensar assim, ou seja, não pensa assim porque quer. Cresceu num meio que temos muitas pessoas voltadas para isso. Muitas pessoas que acreditam que esse é uma forma de ganhar dinheiro. Quando você era miúdo, levaram-te para o curandeiro. Quando você era pequeno, você participou em coisas que envolvem curandeirismo. Você conhece esse tipo de coisas, histórias que são contadas na sociedade sobre isso. Então você fica totalmente limitado, você fica totalmente sem progressão. Porque você associa desenvolvimento, riqueza, dinheiro ao curandeirismo. Eu conheço pessoas que são ditas que este vai ao curandeiro, aquele vai ao curandeiro para ter dinheiro. Existem ou não pessoas assim? Claro, podem existir. Mas não coloque isso na tua cabeça, não coloque isso no seu mundo. Viva em um mundo mais transparente, em que você pode se focar nos seus resultados baseados no trabalho. Essa é uma das crenças limitantes. Outra crença limitante que muitos moçambicanos têm sobre dinheiro é se ele é um rico, então roubou de alguém ou roubou em algum lugar, desviou dinheiro. Quantas pessoas nós conhecemos que têm dinheiro, muito dinheiro? E eles se perguntam, e eles dizem, esse está roubando de alguém, sem dúvida. Onde é que ele conseguiu tanto dinheiro assim? Por quê? Porque conseguir dinheiro é tabu na sociedade. Você não pode ser rico diante de pobres. Nós somos tão, tão pobres que quando vê um rico a gente fica assustado. E acabamos dizendo que esse fez algum pacto com o diabo, esse roubou alguma coisa, coisas dessa natureza. Pode até não ser verdade, podemos não saber o fundamento, mas por quê? Por que nós fazemos isso? Porque ter dinheiro na nossa sociedade é algo olhado com mau olho. Você olha com mau olhar, você diz não. Às vezes é por inveja, por vários motivos. Você consegue ver que o outro está fazendo aquilo, está desenvolvendo. Então você fala, porra, aquele deve estar roubando algum lugar, deve ter feito algum pacto com o diabo, coisas dessa natureza. Mas se esquece do grande trabalho que ele empreendeu durante os tempos. Essa é uma crença limitante. Que riqueza está associada a roubar dinheiro? Que riqueza está associada só a roubos, a corrupção, coisas dessa natureza? Então, essa é uma das crenças que sempre vai limitar-te a crescer e a ter mais dinheiro. Porque você sempre está associando isso ao dinheiro. E o seu cérebro entende isso. Entende que aquilo te faz mal, te prejudica e afasta dele. É mais ou menos isso que você tem que ficar na cabeça, tem que ter na mente, né? É que essas crenças limitantes não vão te permitir você desenvolver, ter dinheiro, crescer e dar tudo de si para ganhar. Porque sempre que você conseguir, você vai torrar. Porque você tem uma coisa na mente. Dinheiro, quem tem, é aquele que rouba. Coloca aqui nos comentários mais crenças limitantes que vocês observaram aí nos moçambicanos. As coisas que os moçambicanos dizem aqui, praticamente, os impedem de desenvolver, os impedem de crescer financeiramente. Deixa aí nos comentários. Curta o canal e partilha. Não se esqueça de subscrever.